Minha vizinha tem o Fusca, o bichinho indo e pega Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Minha vizinha tem o Fusca, o bichinho indo e pega Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Então empurra, empurra no capu do Fusca dela Se o Fusca não pegar ela, bota ele na vanguela Empurra, empurra no capu do Fusca dela Empurra, empurra, empurra no capu do Fusca dela Empurra, empurra no capu do Fusca dela Se o Fusca não pegar, bota ele na vanguela Minha vizinha tem o Fusca, o bichinho indo e pega Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Minha vizinha tem o Fusca, o bichinho indo e pega Toda vez que ela vai sair a gente tem que empurrar Chamei um amigo meu pra ajudar essa mulher Só que o danado do Fusca só pega de marcha ré Então empurra, empurra no capu do Fusca dela Empurra, empurra, empurra no capu do Fusca dela Se o Fusca não pegar, bota ele na vanguela Então empurra, empurra no capu do Fusca dela Empurra, empurra, empurra no capu do Fusca dela Empurra, empurra no capu do Fusca dela Se o Fusca não pegar, nós bota ele na vanguela Eita, suinha do bom, velho Essa pisada dos seiscentes Bora balançando, que esse é Tony do forró Ó o serviço, ó o serviço Eita, tome no forró Agora eu vou cantar pra essa vaquirama apaixonada Joga pra cima, meu povo Isso é ao vivo O coração de quem ama o pião Fica sozinho no fim de semana Ele viaja, mas não sei se vai voltar Como é frio sem você em nossa cama Já estou sozinha e apaixonada Longe do meu pião numa vaquejada Será que ele lembra de mim? Mas se o seu destino é viver na estrada Com seu patrão numa vaquejada E a saudade bate no meu coração Vai pião, vai pião Você é o rei do meu sertão Vai pião, vai pião É o dono do meu coração Vai pião, vai pião Você é o rei do meu sertão Vai pião, vai pião É o dono do meu coração Essa vai especial pra toda vaquerama Alô, só viu, só vião Ei, aceita o alencar Isso é o dono do forró O coração de quem ama o pião Fica sozinho no fim de semana Ele viaja, mas não sei se vai voltar Como é frio sem você em nossa cama Já estou sozinha e apaixonada Longe do meu pião numa vaquejada Será que ele lembra de mim? Mas se o seu destino é viver na estrada Com seu patrão numa vaquejada E a saudade bate no meu coração Vai pião, vai pião Você é o rei do meu sertão Vai pião, vai pião É o dono do meu coração Vai pião, vai pião Você é o rei do meu sertão Vai pião, vai pião É o dono do meu coração Eita menino E a pisada continua Isso é Tony do forró Ao vivo pra vocês Bora no balanço Bora zoingão Arrô meu vaqueirama Vamos jogar pra cima Que isso é Tony do forró, menino Eu digo assim Falta a cela no cavalo E vou galopando Chego na casa de linda Vou me declarando Ainda tô apaixonado Vem montar comigo Hoje não vou pro roçado Vou ficar contigo Falta a cela no cavalo E vou galopando Chego na casa de linda Vou me declarando Ainda tô apaixonado Vem montar comigo Hoje não vou pro roçado Vou ficar contigo Ao ficar contigo eu quero a permissão Vou pegar tua mão, beijar tua boca E deixar bem louca e tirar meu coração Oi, 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 tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado Linda, eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Eita que tá abufado bom menino, bora sim bora meu vaqueiro Valdo Fregotinho A dozão especial papil salveando meu querido, vaqueiro vai de guerra Dali do forró Eu boto a cela no cavalo e vou galopando, chego na casa de linda vou me declarando Lindo eu tô apaixonado, vem montar comigo, hoje não vou com o roçado, vou ficar contigo Eu boto a cela no cavalo e vou galopando, chego na casa de linda vou me declarando Lindo eu tô apaixonado, vem montar comigo, hoje não vou com o roçado, vou ficar contigo Pra ficar contigo eu quero a permissão, pra pegar tua mão, beijar tua boca, te deixar bem louca e te dar meu coração Oi, 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 tô apaixonado, linda eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado, linda eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado, linda eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Oi, 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 tô apaixonado, linda eu sou um vaqueiro e quero ficar do teu lado Ora, simbora, o vaqueiro vai de guerra Isso é todo lindo forró, menino Joga pra cima que a pisada continua Joga no piseiro, joga no suíque, isso é tão lindo forró Bora balançando A vida é bom demais Eu digo assim A minha banda estourou, tocando pisadinha O véio tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido Vem pegar novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Tu quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu quer tomar uma, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo ir a chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio Chibata do véio た querendo ir a chibata do véio 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 No chão pegado desse aqui Eu agarrato uma novinha A minha banda estourou, tocando pisadinha O véim tá estourado, dançando com a novinha Quando ele chega é sucesso garantido O véim pega a novinha e vai falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido O véim pega a novinha e vai falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer namorar novinha? Eu quero sim Tu quer tomar um novinha? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho O novinha tá querendo a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Chibata do velhinho, chibata do velhinho A novinha tá querendo é a chibata do velhinho Tu tá vendo aí, menino? Esse negócio de chibata ainda vai dar coisa, viu? Mas eu não quero nem saber, eu quero dançar forró Puxa a tonde do forró Eita, balançado, ô Eita, minha vaqueirão, menino Bora chamegando, bora só engano Que esse é o tonde do forró Joga pra cima Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Vaqueiro todos os meses corre a bonha da confé A vida de vaqueiro é de correr atrás da reis Acontece muitas vezes que o vaqueiro com razão Por erro da convenção Pede o tubo de pata e pergunta abusado Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Joga pra cima E se aconde do forró Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Mas diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Vaqueiro todos os meses corre a bonha da confé A vida de vaqueiro é de correr atrás da reis Acontece muitas vezes que o vaqueiro com razão Por erro da comissão Pede o tubo de pata e pergunta abusado Se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Diga seu juiz, diga aí se foi, valeu Diga seu juiz, se esse foi, valeu, rodão Bora no piseiro, bora na pegada, menino Joga pra cima, meu vaqueiro valdo, frigotinho Tava junto e misturado Bora balançando, bora gelagão E o piseiro aqui tá bom, menino Joga, joga pra cima Esse é Tony do forró Esse é ao vivo Eita piseiro do 600 Tô vendo pela rede sociais O casazinho é bom de foto Ai, ai, ai Recada elegidinha, apaixonada Vai me enganando que eu gosto Ai, ai, ai Mas o tá na cara que na hora H Ela faz direito Deu pra perceber Se agora ela chegou no ponto G E eu já fui dividir a Z Quem é que faz gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar da sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assuma que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar da sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assuma que cê nunca me esqueceu Eita menino Ai, 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 ai Mas o tá na cara que na hora H Ela faz direito Ela faz direito Deu pra perceber Se agora ela chegou no ponto G E eu já fui dividir a Z Quem é que faz gostoso Põe álcool no seu fogo E só de lembrar da sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assuma que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso Põe álcool no seu fogo Eita, Pedrinho, o som Tá aí só no piseiro Joga no piseiro Bora balançando Que isso é todo forró Bora mesmo a queramba Bora dançar forró Eita, Mastigado bom Vamos lá Eu sei que é difícil De um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela Vem pedindo pra ela me deixar Como digo, eu já sei O canto é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade E sempre está na capital E aqui a família dela Sei que não me aceita Eu quer ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital E aqui a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar, o motivo eu já sei O campo é minha felicidade, mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela sei que não aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade, não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Valeu, Tony do Corró! Tamo junto e misturado, meu irmão! Sucesso! Valeu, meu irmão! É isso aí! Vamos jogar pra cima! Tony do Corró! Dinego do Corró, moendo! Não tem pra ninguém não, menino! Vamos jogar no piseiro! Bora balançando, bora, bora, swingando, que esse é Tony do Corró! Alvivo pra vocês! Me cansei do seu jogo Você só quer brincar de me usar Eu quero alguém que me queira de verdade Que esteja disposta a me amar O nosso amor tá tão frio e vazio Já não tem mais desejo e calor E só de mês em mês é que a gente faz amor Já faz um tempo que a gente não tem nada a ver E eu fazendo de tudo pra nos entender Mas você não vê, mas você não vê Eu tô amando sozinha nessa relação Mas a barra tá pesada pro meu coração Se é pra viver assim, prefira a solidão Eu não quero mais Pra mim não dá Essa sua maneira estranha de amar Não tem desejo Não tem paixão Parece que é de pedra O seu coração Já faz um tempo que a gente não tem nada a ver E eu fazendo de tudo pra nos entender Mas você não vê, mas você não vê Eu tô amando sozinha nessa relação Mas a barra tá pesada pro meu coração Se é pra viver assim, prefira a solidão Eu não quero mais Pra mim não dá Essa sua maneira estranha de amar Não tem desejo Não tem desejo Não tem paixão Parece que é de pedra O seu coração Eu não quero mais Pra mim não dá Essa sua maneira estranha de amar Não tem desejo Não tem desejo Não tem paixão Parece que é de pedra O seu coração Eita, se foi alencar Tá só no piseiro Esse é Tony do forró Eita, sentimento Bora balançando Bora chamegando Bora jogar pra cima, menino Esse é Tony do forró Ao vivo pra louçada Eu digo assim Vai começar mais uma festa de gado Lá longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Eu tô estirando o cavalo do caminhão E boto o boi na pista Que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Pra chegar na pista E o boi derrubar Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Bora meu vaqueiro Viu, salvinhando Vai começar mais uma festa do gado O cavalo pra correr O cavalo pra correr Se a boiada é bruta O vaqueiro vai suar Pra chegar na pista E o boi derrubar Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Valeu, boi Viva a festa do gado Valeu, boi E o povo grita animado E as quatro patas do boi Tão pra cima E o louco Tô grita em rima Eita, vaqueiro testado Vai, menino Fora, minha vaqueirama E telefone pra contato 9160 6345 E vamos correr, foi, menino Que cê é dono do forró Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Joga na pegada Joga no suí Que cê é dono do forró Já engatei o revoque no carro Saí de casa, fiz o nome do pai Já conferi o dinheiro na carteira Tá guardado E um litro de uísque Tá no banco de trás Entrou na pista Já pedimos proteção Pois o vaqueiro é seguro Quando o touro tá no chão Convidei as meninas Para curtir o forró Princesa do meu lado Nunca estou só E os vaqueirinhos Já assinaram pra nós É enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro É enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Que isso aqui tá bom demais Bora, bora, balançando Já engatei o rebote no carro Saí de casa Fiz o nome do pai Já conferi o dinheiro Na carteira tá guardado E um leito de uísque Tá no banco de trás Entrou na pista Já pedindo proteção Pôs o vaqueiro Seguro Quando tudo tá no chão Convidei as meninas Para curtir o forró Princesa do meu lado Nunca estou só E as vaqueirinhas Já assinaram pra nós É enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Que é enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Cuida, vaqueiro Bota de cachaça pra nós Enchendo e bebendo Que se derrama, destrói Bota pra descer, menino Bota no swing Bota na pegada Que se apalhe do forró Ha, ha Tá, simbora Bota de cachaça pra nós Bota na pegada Bota na pegada Bota na pegada Bota na pegada Obrigado.